E fóruns de várias cidades do estado devem receber até o fim de outubro aparelhos de raio-x na entrada dos prédios. A justificativa é melhorar a segurança nesses locais. A repórter Melissa Alcântara mostra por qual motivo a medida está virando alvo de polêmica em Rio Preto. O objetivo do Tribunal de Justiça com a instalação das esteiras de raio-x é verificar bolsas, mochilas e outros objetos. Os scanners vão funcionar como os equipamentos de aeroportos para detectar materiais metálicos, possíveis substâncias explosivas, inflamáveis e materiais orgânicos potencialmente perigosos à segurança das pessoas. Não é bom por cautela que se coloque esse raio-x aí para a maior segurança do pessoal que trabalha aí dentro. Tem que ter mesmo, até para o próprio pessoal que está aí, para quem trabalha, até para quem frequenta também, é uma boa. Hoje os pertences das pessoas precisam ser submetidos à revista manual, feita pelos seguranças, o que muitas vezes causa um certo constrangimento. As advogadas têm reclamado dessa absoluta falta de sensibilidade por aqueles que abrem as suas bolsas, verificando até os seus pertences mais particulares, como as necessárias e tudo mais. Portanto, a OAB já se posicionou junto à diretoria do fórum local ser contrária a essa forma abusiva de abordagem das mulheres e das advogadas. A nova tecnologia deve trazer, além de maior segurança, conforto para todos os usuários do Judiciário Paulista. O problema é que, de acordo com a determinação do TJ, magistrados, membros do Ministério Público e servidores dos fóruns não precisam se submeter a nenhum tipo de inspeção, o que viola, segundo a ordem dos advogados do Brasil, o princípio legal de que todos devem receber tratamento igualitário. Nós entendemos que todos devem submeter ao detector de metais. A lei diz que não há exceção para membros do Poder Judiciário. E se para muitos o equipamento garante uma certa tranquilidade, há quem acredite que nem todo investimento em tecnologia possa ser traduzido em segurança. É uma coisa desnecessária, porque se quiser passar armado ali, passa, normalmente. Olha, o Tribunal de Justiça não comentou a polêmica. Apenas afirmou que a portaria que trata sobre o assunto deixa claro que apenas magistrados ou servidores do tribunal que estejam identificados com crachás e que trabalhem na unidade não precisarão passar pelo detector. Música Música Música